O X1 do Davi e Novo Neymar deu a maior treta. O jogo começou calmo, com os dois se soltando devagar, até que o Novo Neymar faz esse golaço. Sem dúvidas, o Davi sentiu a pressão nessa hora. O Davi não estava conseguindo se soltar, parecia nervoso. O Novo Neymar aproveitou a situação, chutou para o gol e fez. Ele desestabilizou o Davi abrindo esses 2 a 0. 2 a 0 em um minuto foi humilhação. Até que no segundo tempo, o Davi decidiu reagir. Ele sofreu um pênalti e estava preparado para bater. Ele chutou e marcou esse golaço. Comemorou todo feliz do lado do João. Mas não parou por aí. Em um contra-ataque relâmpago, o Davi roubou a bola e empata o jogo. Agora ficou bom, estava tudo empatado. E o Novo Neymar com certeza ficou com medo. Mas ele não deixou nem um pouco barato. E respondeu logo em seguida, com esse baita golaço que calou o estádio. Virando o jogo de novo. Depois dessa hora, ele parou de brincadeira. E começou a jogar sério. E fez esse outro golaço. Ele estava acabando com o Davi. O jogo já estava 4 a 2. Que chocolate. Mas ele decidiu que cabia mais. Então para acabar de vez com o jogo, ele pegou a bola do Davi. Correu e fez essa pintura no ângulo. O goleiro não pegava essa nunca.